Escola a bola pela esquerda para Vitor Hugo, dominou com uma certa dificuldade, vacinou, Petros tirou para Danilo, para o gol! Do Corinthians! Danilo! Da Brasileira, olha que alegria, esporte de coração! Vacila a zaga do Palmeiras Vitor Hugo, que vacilada, que vacilada! Deu de presente para Petros na área, foi recuar para o goleiro, bateu curtinho demais! O Petros pegou na direita, cruzou para Danilo, gol aberto, chegou marcado, mas na caída, caindo! Tocou com a perna esquerda para o fundo da rede, marca para o timão, Danilo, camisa 20, é bola na rede! Coitinha, bola na rede, de mão na frente, 1 a 0, 33, primeiro tempo de jogo! Sobrou para você, Coneirão Fernando Pras! Tocou com a perna esquerda para o torno da rede, marca para o goleiro, bateu 50, é o estilo do Palmeiras! O que é isso?